Representantes do Conselho de Pastoral de todas as paróquias da Diocese estavam reunidos no Cenóbio, avaliando os trabalhos pastorais desse ano. Dom Carlos, na tarde do sábado, impensionava reflexões pautadas no calendário de 2016, onde a missão de evangelizar, animada na semana missionária, continua. Todos com olhares atentos participavam do encontro e enriqueciam o conhecimento acerca das pastorais presentes na igreja local. A missão permanente foi também uma das pautas importantes discutidas no encontro do Conselho. Esperamos que a partir deste momento, vestindo essa camisa, nós sejamos mais felizes, nos comprometemos em participar melhor e praticar melhor ação, que é o trabalho da missão. Não podemos fugir, somos batizados e temos que continuar sendo essas pessoas missionárias, porque toda a igreja é missão. De uma certa forma, aconteceu para mim assim como um chamado do Senhor, vim em cima da hora, mas vim, e vai enriquecer isso na nossa comunidade, na nossa paróquia. O Conselho de Ocesano representa a unidade da igreja em nossa região, uma igreja que planeja e testemunha suas ações. O Conselho de Ocesano e Pastoral é de suma importância para a unidade da diocese. É aqui que nós programamos ações conjuntas da nossa atuação nas paróquias. Por isso, eu penso que a programação que nós faremos agora, a partir deste próximo ano, será consequência também das missões que foram realizadas nas nossas paróquias, que estão sendo realizadas. Por isso, é de fundamental importância que essas missões justamente nos deixaram propostas, sugestões para um melhor engajamento, uma melhor caminhada.